A Palavra de Deus hoje tem, a Palavra de Deus hoje, no assunto do Evangelho, tem uma alerta e tem uma orientação, o alerta é a última certeza do Evangelho de hoje, ninguém pode servir a dois senhores, nós não podemos servir a dois senhores, e a orientação é que, se nós formos fieles nas pequenas coisas, seremos fieles nas leis fortes, se nós formos justos nas implicações, nós seremos justos nas grandes coisas, tudo isso, os caros irmãos de nós, está fundamentado na Palavra de Deus, nós ouvimos desde o Antigo Testamento, vivo do profeta a nós, e depois da carta que São Paulo escreveu na sua Palavra de Morte, está tudo fundamentado, nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, porque da mesma forma como nós não podemos ser honestos e desonestos no mesmo tempo, da mesma forma como nós não podemos ser justos e injustos no mesmo tempo, é uma lei natural, e a motivação está na palavra a Deus, por exemplo, já está na palavra ouvida, a gente compõe a voz, escreveu a sua profecia e Santo Paulo deu a sua declaração de seu Deus, e a profecia de a voz que nós ouvimos hoje é de ficar curioso e quase curioso, porque a voz viveu no 750 anos Antes de Cristo Isto é Nós temos mais de 2750 anos E parece que Após fala dos dias de hoje Quando ele diz Quando chegar Quando chegar o dia Em que nós podemos Dividir medidas Aumentar peso A liberar valenças Dumbinar as suas As suas condições Dar presença Para os santos Nobres caixões A atualidade Neste texto Fala e fala Para todos nós E é a motivação Do evangelho que nós vivemos Para isso Para os irmãos de França Nós temos Este personagem Do evangelho de hoje Nesta história Paiosa Do evangelho O evangelho de Jesus Cristo Esperando nele Nós podemos Tomar uma atitude boa Na vida da gente Uma coisa é certa Não podemos servir a Deus O dia E claro Aqui na parte Da palavra de Deus Mas para que a gente Não empolga Nesse Desse Ero Nesse Desse O evangelho Então Deus responde uma parábola Bem interessante Bem curiosa A respeito de um Atomestrador Que viu que a sua A sua situação Estava passando Por um ato Faz Difícil E ele se complicaria Pouco É da noite Quando ele foi Descuberto Da corrupção Que ele se envolvia Pois é Na atitude dele Nós podemos Tomar Uma medida Para a nossa Própria Vida Quando a gente Morre Em um Problema Nesse Picante Da unidade Da justiça Da injustiça Aquele Administrator Trabalhava Naquela Lenda Ele não Ele tirava O 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 empreendedor diga quanto ele estava devendo quando estava trabalhando. E eram cem, eram cem barras de olhos. Marca 50, quando ele diz que ele quis fazer mais nada. Ou, quando ele quis corrigir uma frase que ele disse que lembra, é a parte dele, que ele abriu mão da vida. Como abriu mão dos centímetros do livro? Isto é, ele não deu prejuízo nem do padrão, nem do padrão. Ele soube abrir tudo aquilo que ele estava roubando. Pois é, a corrupção, a diversidade, ela está muito presente na vida da gente. E seria muito fácil a gente simplesmente ficar com a atitude de querer denunciar o corrupto ou a corrupção. Antes disso, nós devemos tomar as anotações dadas pelo projeto de hoje. Seja pequeno, o que é que nós queremos? O meu exemplo é o que nós queremos. Queremos nós denunciarmos de uma corrupção tão grande, mas depois, das coisas mais simples, das coisas mais pequenas. A gente é em Deus e é em Deus. Essa palavra de Deus fala para todos nós, sem exceção para todos nós. Nós não queremos servir daquilo que é o dinheiro do nosso dinheiro. Deus nos dê a graça de servir a Deus assim. E cumprender essa declaração que vem com nós, em São Paulo, fazer aquilo que agrava ao Senhor. E fazer o que agrava ao Senhor são as coisas boas. São as coisas mesmas. São as coisas justas. que cada um de nós fazemos uma parte das pequenas coisas. Nosso bom exemplo, então, a nossa vida vai mudar e é o nosso 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 amador. E aí então, é necessário explicar a gente tanto quanto a corrupção. Nós contribuímos para que essa corrupção vai desaparecer plenamente daquilo que a gente. Deus nos ajude a colocar em prática o que é o que é o que é o que é o que é. que te sintam.